Fala galerinha, vovorei na área mais uma vez aqui no canal mecânica meu carro. Pessoal, hoje estou aqui com esse UP 2015 motor TEC, tá certo? Também serve para o TSI também, tá certo? Esse carro galera, está representando aqui 3 defeitos. Um deles era um barulho como se estivesse subindo, tá certo? Quando o carro esquentava, piorava mais ainda e o carro chegando a perder até potência, certo pessoal? E passando, olha aqui para as válvulas, visto aí a situação das válvulas. Isso aqui galera, aumenta o consumo também do carro, tá certo? E qual era a peça que estava danificada, que estava causando esse problema galera? E o problema todinho galera, era essa peça aqui ó, o diafragma é do anti-chama, tá certo? Se você notar, ele estava rasgado aqui ó, certo? Esse rasgado aqui ó, o carro fica dando uma falsa entrada de ar e aí ele começa a sugar o óleo galera. Começa a sugar o óleo para o coletor, tá certo? E o coletor vai passando o óleo aqui para as válvulas, tá certo pessoal? Então, fiquem atentos né, na hora que seu carro começar a apresentar um tipo uma subiu, principalmente quando ele está quente, pode ser esse diafragma aqui ó, ele fica aqui né, nessa parte aqui ó, nessa tampa, segura aí mano. Ó, ele fica aqui nessa tampa aqui ó, nessa posição aqui pessoal, nessa parte mais alta aqui ó, aqui ó, tá certo? Dentro da tampa, junto com essa mola aqui ó. Então na hora de você retirar, caso você queira fazer na sua casa, você queira retirar, se lembre que quando você retirar, vai existir essa mola. Por que que eu estou falando isso? Porque na hora que você retirar, você pode na hora de puxar e essa mola sair, tá certo? Os engatesinho aqui ó, certo? São três engates né, você com a fenda fininha, você vai colocar assim na lateral ó, e vai expulsando para retirar esses engates, tá certo? Ela vai estar aqui nessa posição aqui ó, e aí você vai fazer isso aqui ó, com a fenda fininha ó, visto aqui esse esbarro aqui ó, visto aqui ó, aqui tem um esbarro ó, esse esbarrozinho aqui, vai ser onde vai estar encaixado aqui ó, nesse, nessa parte mais funda aqui da tampa, e aí você vai com a fenda fazer isso aqui, esse movimento, para levantar ele, para retirar aqui ó, desse esbarro, certo? E aí pessoal, qual a parte mais burocática desse carro aqui, desse veículo pessoal? É, vai ser na hora de você retirar o coletor de admissão, tá certo? Se você notar ó, o coletor aqui como é que está, o melado de óleo, visto aí, coletor, o melado de óleo aqui, aproxima mais a câmera aí, ó, coletor. E aí pessoal, é o seguinte, para retirar, se você notar ó, olha aí, onde é que ele fica pegando. O que que eu fiz para retirar? Primeira coisa, mostra aqui embaixo aqui, visto aqui ó, onde pega o, o engate aqui do alternador, você vai ter que driblar ele, aqui ó, nessa parte aqui. Você vai repuxar ele, né, para o lado, tá certo? Para que essa parte lá do alternador, ele saia de dentro dessa parte aqui ó, porque ele vai ficar aqui nessa parte aí, tá certo? Empatando de você subir o coletor. E aí você vai puxar ele para o lado, e depois subir ele. E aí galera, onde vem a segunda parte, você vai necessitar de retirar esses parafusos aqui ó, esses parafusos aqui, tá certo? Para poder mover aqui ó, o para-choque junto com essa proteção aqui ó, porque quando você mover isso aqui, fazer força aqui para frente, você vai conseguir retirar o seu coletor. Fora isso, você não vai conseguir retirar o coletor, tá certo? Você não vai conseguir retirar. Bem pessoal, e aí se você não fizer esse movimento aqui, nesse tipo de motor, tá certo? O TSI, pode ser que você, eu, sinceramente eu ainda não peguei o TSI, mas, já vi pessoas tirando, sem ter tanta dificuldade, quanto esse aqui. Esse daqui, você vai ter que retirar aqui esses parafusos né, para poder fazer esse movimento aqui ó, para que você tenha o espaço para poder retirar o coletor, certo pessoal? E aí, agora vamos estar colocando o diafragma novo, e em breve volto com o carro funcionando, mostrando a vocês né, o carro já pronto, certo? Lembrando ó, tem que soltar aqui a fralta ó, do, dos bicos né pessoal, essa fralta aqui ó, ela vai ter, esses parafusos aqui, pegado aqui, nessa forma aqui ó, outro parafuso aqui, que segura a fralta, são dois, um aqui, e o outro, aqui ó, certo? São dois, suportezinho desse aqui, que segura a fralta, e aí, após retirar a fralta, você tem que retirar, todos, os conectores né, visto aqui ó, todos os conectores, para evitar de quebrar, certo? Então, para soltar esses conectores pessoal, tem que ter, um macetezinho aí, certo? Você vai colocar uma fenda, fininha aqui ó, nesse espaço aqui ó, e vai subir ó, visto aqui ó, olha aqui ó, nessa parte aqui ó, olha aqui, nessa parte aqui ó, vou movimentar aqui ó, você vai ver que vai subir ó, visto aí ó, isso aqui, é o que vai travar, certo? Então, na hora que você subir aqui ó, você vai estar destravando, você vai colocar a fenda aqui ó, e fazer esse movimento aqui ó, somente esse movimento aqui ó, movimentou aqui ó, puxou, saiu o seu conector, lembrando ó, não foi necessário, eu retirar, o, é, o anti-chama, deixei o anti-chama no local aqui, tá certo? Vou, só fiz retirar a tampa né ó, retirei a tampa, tirei aqui a parte de cima, e fui lá por baixo, e tirei a parte de baixo, bem pessoal, vou estar encaixando aqui agora, a, a nossa tampa, tá certo? Visto ó, a mola já está aqui no local ó, e aí ó, eu quero mostrar isso aqui a vocês ó, isso aqui, é como se fosse um guia, tá certo? Ele vai encaixar justamente aqui ó, onde tem essa, essa aqui ó, vou achar mais lá embaixo lá, visto aqui ó, ela vai encaixar aqui ó, nessa, nessa partezinha aqui ó, essa parte aqui, certo? Essa, essa cava aqui ó, ela vai encaixar aqui, certo? Você vai segurar aqui ó, com a mão ó, a mola, né? Lembrando que a mola tem que estar aqui dentro dessa parte aqui ó, e essa parte aqui é a parte mais alta aqui ó, do diafragma né? Você vai segurar a mão aqui ó, a mola, encaixar aqui, certo? E aí ó, você vem puxando, guiando aqui pro local ó, pronto, está no lugar, a nossa tampa. Bem pessoal, aqui já está nosso carro funcionando né ó, assim a tampa, tá certo? Pra mostrar pra vocês aí, ó, ver o que tá galera, aqui, nessas presilhazinhas aqui do, do bico, tá certo? Nada de você retirar, nada de colocar, não colocar ela, é errado, tá certo? Essa parte que tem a cava aqui ó, virada pra cima, tá certo? Essa cava aqui ó, isso aqui ó, porque se você colocar, essa parte aqui virada pra baixo, essa parte aqui ó, se você colocar, essa parte aqui virada pra baixo, se você colocar pro lado de cá, ela vai encaixar, porém, a flauta vai ficar assim ó, vai ficar empenada, e aí, o carro não vai pegar, tá certo? O carro vai ficar só dando sobra, e não vai funcionar. Então, e na hora de colocar, esse, esse suporte aqui, dos bicos, da flauta, coloque na forma certa, certa forma correta dele, é essa aqui ó, pra não colocar na forma errada. E no mais galera, agradecer a você que assistiu até agora, nosso vídeo, né? Compartilha nosso vídeo aí, para seus amigos, e, deixa o joinha aí, que ajuda muito o canal a crescer, tá certo galera? Se é novo aí ó, se inscreve no canal, aqui toda semana tem vídeo novo, como esse aqui, falando sobre a área automotiva galera, beleza? Beleza? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas por Quintena Coelho